Em Salvador, mais de 15 entidades ligadas à educação e outros segmentos da sociedade participaram de um ato em defesa da democracia, da lisura do processo eleitoral e contra os cortes nas universidades públicas federais. A produção e reportagem é de Edmilson Barbosa. O ato aconteceu no Espaço Cultural Raul Chaves, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no início da noite desta quarta-feira e contou também com a presença da banda Ilê Aie. Essa atividade aqui é uma atividade que mostra a amplitude da defesa da democracia, porque é um ato amplo, construído por vários setores da sociedade, da universidade, de fora da universidade, setores profissionais, setores ligados à ideia mais progressista, setores ligados à ideia que a gente costuma chamar mais de direita, mas que parte do mesmo pressuposto. O Estado Democrático de Direito é o pressuposto da gente ter direitos. Então, na verdade, isso é um grande ato de democratas. É extremamente importante que se realize esse ato aqui hoje, convocado pelos movimentos da universidade, a PUB, a SUFBA, DCE, e personalidades, professores, independentes da universidade, que marcam o nosso desejo de que as eleições no Brasil consolidem e façam avançar a democracia brasileira. Consolidar a democracia com o reconhecimento das urnas eletrônicas, consolidar a democracia com o reconhecimento do resultado eleitoral, e consolidar a democracia, espero, dando um outro rumo para o Brasil. Entre as ações realizadas durante o ato, a principal, a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. A atividade é a primeira da nova gestão da universidade. O professor Paulo César Miguez de Oliveira foi eleito pela comunidade universitária e é o novo reitor desde o último dia 15. Essa carta tem que ser lida todos os dias. Essa carta precisa ser assinada por todos aqueles que compreendem. Nesse momento, a questão fundamental nesse país é defender a democracia, defender a Constituição, defender o processo eleitoral, defender as urnas eletrônicas. Então, essa é uma carta que precisa ser lida diariamente, para que não nos esqueçamos do que está em jogo. Eu respeito a vida democrática nesse país. É uma alegria muito grande ver a nossa escola de direito, a Universidade Federal da Bahia, esse conjunto expressivo de instituições, fazendo uma nova leitura da carta. Estudantes, professores e entidades ligadas à educação denunciaram as consequências dos cortes nas universidades federais. Participar do ato de leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito nesta noite é, antes de tudo, um reforço ao artigo 207 da Constituição, que fala da autonomia das universidades brasileiras. A SUPA Sindicato é um braço forte na defesa da liberdade, da ousadia e da possibilidade dos trabalhadores técnicos administrativos em educação permanecer na luta em defesa do nosso bem maior, que é a universidade pública. Estar aqui hoje defendendo o Estado Democrático de Direito é extremamente importante, porque a gente entende, enquanto Federação Nacional de Estudantes de Direito, que essa é a responsabilidade dos estudantes. Durante a ditadura militar, a gente estava nas ruas lutando pela democracia e agora não poderia ser diferente. A responsabilidade nossa é estar defendendo o Estado Democrático de Direito. Estamos passando por um processo que está tendo ataques à justiça eleitoral. Então, defender o fora Bolsonaro, por exemplo, é algo que é essencial e fundamental para a defesa da democracia.